Às vezes, tudo parece perdido. Começar com 3 mil reais, conseguir um lucro modesto e depois ver tudo sendo perdido por imprudência causa arrependimento e decepção. Chegamos até a pensar em desistir e aceitar o fracasso, mas a palavra desistir, bem, queremos remover de nosso vocabulário. Foi tão legal que pra vocês, sem meta de like, sem código escondido, uma Classic Knife pra quem utilizar o cupom DOG22 e pra quem apoia dando like e sendo inscrito no canal, uma K47 das skins mais bonitas que tem, StatTrek. Quer saber como participar? Assista o vídeo até o final. Caraca! Os números, é sério mesmo? Vamos lá, rapaziada. 707 dólares e 69 cents. E eu não irei abrir caixa de faca, não irei abrir caixa de luva, Magic, Bitcoin, nada de caixa cara hoje. Por quê? Eu irei gastar esses 700 dólares em caixas baratas, irei pegar muitas e 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 muitas skins e farei apenas contratos. Contrato. O bagulho hoje é contrato, irmão. Obviamente que algumas dessas skins eu irei mandar pra vocês, né? Mando para aquela galera que utiliza o meu cupom aqui no site, ó, cupom novo, DOG22. Mudou um pouco aqui o layout para depósito. Então você loga no site, pelo link da descrição, loga com este, clica no saldo. Aí você será direcionado para essa parte aqui. Código promocional você digita tudo maiúsculo DOG22, é o cupom que vocês devem utilizar. E aí, mano, você pode utilizar por cartão de crédito, Bitcoin, pode depositar skins. Ou então, ligando aqui em via G2APay, você pode pagar até por boleto, mano. Depositando um real ou mil, tanto faz, cara. Tira uma print, que print é essa? Vem aqui nessa linha de Payments History, depois que você concluir o depósito. E eu preciso de uma print dessa parte da tela. Essa print que irá me provar que você depositou utilizando o meu cupom. Eu sempre pego uma galera que deposita com o meu cupom, uma galera que me apoia. E eu mando skins, e skins legais, viu? O meu cupom dá 25% de bônus. Entrando aqui depositando com o cupom DOG22, além de ter uma alta probabilidade de sair do site com lucro, mandando a print para mim no Instagram, você pode ganhar uma skin do cachorrão, fechou? Então eu deposito lá. E rapaziada, eu sei que já todo mundo tem condições de depositar, né? Então se você fortalece dando like no vídeo, se inscrevendo no canal, tira uma print também da tela, assistindo o vídeo aí. Pode ser do celular ou do PC. E manda para mim no Instagram. Eu sempre pego uma galera e mando skins para essas pessoas também, fechou? Vamos lá. 700 dólares. Eu vou começar pela minha caixa. Vou abrir uma. Se eu ver que deu bom, eu abro 10 de uma vez. Se der ruim, eu abro mais duas. Ah, deu bom. Nossa, deu bom demais, mano. Que isso? Não deu bom demais, mas foi bom, foi bom. Vou abrir 5. Deu bom, porque... Vamos aqui com o Firmid. Uma Neonor. Foi legal, foi legal, foi legal. E vou abrir mais 4, porque eu já tinha aberto uma. 1, mais 5, 6. Agora 4 para fechar 10. E vou abrir no modo rápido, ó, para diferenciar. Tá bom, tá bom, tá bom. E, mano, vamos pegar skin para caramba. O negócio aqui vai ser brincado nos contratos, tá ligado? Vou abrir agora a caixa do Elon Musk, que eu gosto muito. Vou abrir 10 de uma vez, estou nem aí. Gastei 150 dólares já. Eu sei que é caro, mas, tipo, 150 dólares não é nem uma caixa de faca, entende? Então, na teoria, eu estou, assim, pegando mais skins do que o comum. Não foi lucro, foi bem ruim, por sinal. Mas a gente tenta o lucro lá na frente pelos contratos. Deixa eu ver outra caixa. Liker 1337, ela custa só 3 dólares e 29 centavos. Vamos ver, mano, vamos ver se dá bom. Ah, e fica nessa Falcon. Se ficasse nessa Falcon, se ficasse nessa Falcon fofinha, eu retirava ela. Eu não teria a coragem de colocar ela no contrato. Foi bem ruim, eu vou abrir 5 aqui no modo rápido. 20 dólares, gastei 16, foi bom. Essa caixa eu gosto muito, mano, Team Spirit. Ela custa 11 dólares, mas olha o tanto de skin que dá para ver. Vamos lá, vou abrir uma. Depois eu abro 4 e finalizo com 5. A primeira... a primeira deu ruim, não foi legal. 5 agora, modo rápido. 35, é, foi legal. Agora 4, eu falei que finalizou com 5, mas 4... Não estamos com tanta sorte, rapaziada. Vamos ver se o Pedrinho dá uma sorte para nós. Vamos lá, like a boss. Tami, Tami. Sirex. Acho que paga, mano. Acho que deu bom, na moral. É, foi bom. Não foi bom, mas foi bom. 4 agora, no modo rápido. Foi legal, foi bom, pagou. Agora 5. 36. Gastamos 35. Tá, tá ok. Vou testar essas caixas da semana, ó. Se a caixa custar 11 dólares, 90 centos, eu vou abrir 10, 119, eu vou abrir 10. Bem loucão mesmo, tem que ser bem loucão. Bem loucão, bem loucão. Caraca, tem até como ver a WP The Prince nessa caixa, sério mesmo? Que isso? Top. Nossa, deu 170, hein? Que que veio de caro aqui? Nossa, veio uma USP hora de 75 dólares, mano. Que isso? Cara pra caramba. Eu gostei da caixa, na moral. Vou abrir mais 5, porque não dá nem pra abrir mais 10, eu acho. Vou abrir mais 5 só porque 10 eu saio muito caro. Então, bora mais 5 só. Jaguar. Acho que deu bom. 60. Ficou ali, mano. Ficou ali, ficou ali. Tenho 59 dólares. Acho que eu vou abrir essa caixa aqui. 5 dólares. Eu consigo abrir 5. Vou abrir no modo rápido pra diferenciar e acelerar o processo. Beleza, 48 dólares. Esses 20 dólares aqui eu vou buscar gastar em uma caixa só. Mas agora eu vou fazer loucura, mano. Resultado, rapaziada. Tudo isso de item mais um pouco. Vamos começar pelos contratos aqui. Mano, eu vou colocando sem ficar pensando, sem ficar olhando o preço. Eu só vou sair clicando assim. Já fechamos aqui um contrato de 38 dólares. Dei uma M44 de 45. Bom, começamos no lucro. Então, tudo que eu for conseguindo em contrato eu vou guardar. Pra no final, se nada der certo, a gente faz um contrato com aquilo que a gente ganha em contrato. 176 dólares pra ganhar item de 44 até 704 dólares. Vamos ver se dá bom ou dá ruim. Deu ruim. Mais uma tentativa aqui. Vamos que vamos. Mano, dá pra fazer aí uns bons contratos. Mais um. Esse daqui custou 76. Ai, papito. Luvinha. Esse aqui foi bom demais, mano. Mais um. Mais um. Bora pro fight. 69. Vai. Hum, horrível. 74 dólares. Boa, mano. Nossa, ó. Tô gostando. Tô gostando. Tamo progredindo, velho. Nossos itens estão se esgotando. 153. É, perdemos 2 dólares. Tá bom, velho. Poderia ter sido pior. Pensem por esse lado. E agora, acho que nosso último contrato se pá, mano. Deu certinho, ó. Deu certinho. Gastamos todas as skins. Exceto aquelas que ganhamos, óbvio. Vamos lá. 47 dólares. 80, tá. Nada espetacular. Nada. Esse foi o resultado dos contratos. 779. Tipo, é lucro, mano. É lucro. Mas eu não... Não... Não tô satisfeito. Eu não tô satisfeito. Eu quero algo top. É por isso que eu vou colocar todos esses itens. Ah, eu ia fazer um contrato com tudo. Não dá. Não dá. Não tem problema, não. Eu coloco tudo. Deixo apenas a luva mais cara de lado. 593. Bora que bora, mano. Que merda, velho. Mano, pelo menos dá um kit muito louco esses dois itens, ó. 444 dólares. Eu tenho 12 pontos de bônus. Eu vou abrir essa caixa aqui, ó. Operação destes dois. Rápido. Sem enrolação. Bora fazer esse contrato aqui. 460. Tem que dar mais de 700. Ah, mano. Tá de retiração, né? Ah, mano. Que horrível, velho. 35 dólares. Vou abrir essa doa mãozinha. 4. Tá bom. Ah, Vini. Acho que eu nem vou postar isso daqui, mano. Ah, foi horrível. A gente fez muita merda. Fazer esse contrato só pra... Por fazer mesmo. Vini. Vou abrir mais duas vezes aqui a caixa de faca, velho. Se deu bom, deu... Se não deu bom... Ah, fazer o quê? A gente... Deixar quieto esse vídeo. Fiz muita besteira, né? Vou vender isso. Tô nem aí, mano. Cinco caixas de faca, por favor. Por favor. Butterfly dople, parça. Eu nunca... Caraca! Ah, não. Nunca. 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 Desista, parça. Nunca desista. Olha isso, mano. Nossa, vou vender e vou abrir duas caixas de faca. Oh! Nunca desista, rapaziada. Nunca desista. New Knife. Pra dar aquela diferenciada, tá ligado? Aquela diferenciada. Tchou. Não pode desistir, mano. Não pode desistir. Não pode. Nossa, eu queria tanto aquela Skeleton, mano. Eu queria tanto aquela Skeleton. Pô, mano. Eu queria tanto ela, velho. Eu vou vender. Pra finalizar, vai. Magic, ó. Modo rápido. Tá bom, tá bom. Prestem atenção. Prestem atenção. Olha aqui, rapaziada. Butterflyzinha Doppler. Mano, não tô acreditando. De verdade mesmo. Olha isso. Ah, é Phase 3. Mas eu... De verdade. Não tô nem aí. E aí, rapaziada. Aquilo que eu falei, mano. Eu fortaleço quem me apoiou usando o cupom DOG22. E fortaleço também quem me apoia. Dando like. Se inscrevendo. Então prestem atenção. Utilizou o cupom DOG22? Mesmo que seja um centavo. Utilizou? Tira a print e manda pra mim no Instagram. Fechou? Em uma semana, eu iria escolher uma pessoa. E pra pessoa escolhida, uma Classic Knife Grade de Safari. Tudo bem. Não é a melhor faca. Mas é uma faca de mais de 100 dólares, mano. Então, na moral. Você que sempre tá aqui assistindo os vídeos. Você que sempre deixa o like. Tá 47 na Revolution. Tira uma print da tela. Provando que tá inscrito. Provando que deixou o like. Manda pra mim no Insta. Uma dessas pessoas, eu iria enviar essa cá. E relaxa, rapaziada. Eu posto vídeo todos os dias. Às vezes, eu posto dois vídeos no dia. E todos os vídeos praticamente tem sorteio. A sua chance de ganhar uma skin aqui no canal com a Churro com 337 é alta. Tenha paciência. São muitas pessoas. Não dá pra vocês. E é isso aí, galera. Lembrando que aqui no canal com a Churro com 337. Vídeo novo todos os dias. Às 9 horas. Inscreva-se. Ative o sininho. E passe aqui todos os dias. Às 9 horas. E também, às vezes, às 13. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com a Churro com 337. Falou! Tchau! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON